Vamos lá, Sam, tá no ponto? Ou posso? Espera, ou vai? Resolve, Sam. Então vai, roda. Caio Fábio, é Paz de Cristo. Caio Fábio, meu nome é Astério. E eu vivo de uma angústia total. E o meu propósito de estar narrando para você é porque minha esposa, ela disse que eu vivo inconstantemente, né? E eu sei que eu vivo inconstante. Eu gostaria que você me desse mais opiniões, como é para eu me livrar dessa inconstância que passa na minha mente. Obrigado e que Deus te abençoe e te livre e guarde de todo o mal. Amém. Amém, meu filho. Olha só, meu queridão. As razões da inconstância podem ser várias, podem ser muitas. Existe aquele inconstante, que é inconstante por causa de uma questão de caráter, que é um indivíduo que dá dez passos e se ele não tiver uma gratificação, ele desiste. Aí ele dá mais dez passos na outra direção e se ele não encontrar uma gratificação, ele desiste. Aí ele diz, não, eu vou andar ali porque eu vi alguém que só deu cinco passos naquela direção e teve uma gratificação. Aí ele dá cinco e não tem, aí desiste. Aí ele fica olhando em volta, onde é que tem gente fazendo coisas e se gratifica? Não, ali vai dar certo. Porque já eu conheço cinco amigos que andaram e tiveram uma gratificação. Aí ele vai e não dá certo, aí ele para, já no meio do caminho. Quem quer que assista a esse tipo de existência vai ficando desanimado em volta. No caso, a mulher dele, que está cansada de ver. Outra razão dessa inconstância, muitas vezes, é uma questão de caráter. Tem muita inconstância que tem a ver com um determinado jogo existencial. O cara faz apostas. Eu conheço muita gente assim. Faz apostas interiores. Ele diz, dessa vez vai dar certo, ele alardeia isso e aquilo. Aí ele vai e ele quer uma mágica. Essa é a aposta, essa é a fantasia. Esse é o Pokémon Go dele, é o caça-fantasmas virtual dele. Aí ele vai, faz essa mágica, tem essa ideia mágica. E dessa vez vai. Aí a mágica não acontece, ele desiste. São pessoas que só escolhem mágicas para acontecer na sua vida. Elas não acontecem, eles vão desistindo. E quem vai assistindo vai entrando em profunda exasperação. Tem aquele outro inconstante, esse aí é o cara que quer o resultado simples, rápido e fácil. Tem aquele outro tipo de inconstante, que é o cara que sempre acha que o esforço que ele começou a fazer tinha que ser reconhecido e valorizado por todos. Inclusive por cada estrela do universo. Síndrome de unanimidade. Cada estrela do universo tinha que se levantar, aplaudir. Porque afinal de contas, esse filho de Deus se levantou. Isso. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oh, lindo. É uma síndrome de pródigo de volta ao lar. É. Ele tem que encontrar uma festa preparada, porque ele voltou, ele tomou a iniciativa. 24 horas por dia. Todo dia rodando na cara dele, senão a vida não está boa. Então eu poderia ficar dando razões aqui, em constâncias diversas. Uma delas também é a hiperatividade mental. Eu conheço pessoas que não são constantes em nada, porque a cabeça é tomada por um brainstorming. Fica aquela tempestade de ideias. Era um indivíduo bom para trabalhar numa agência de publicidade em volta de uma mesa, pago para falar coisas em tudo que é direção. Um brainstorming ambulante. É. Tá, e alguém anotar, mas não é teu caso. E hoje em dia já nem existe mais esse brainstorming todo. Tá todo mundo fazendo via internet. A caça de ideias se tornou muito fácil. Hoje em dia, antigamente é que alguém era o tempo todo pago para isso. Hoje tem garotos te dando ideias de graça na internet o dia inteiro. Os modelos estão mudando, né? É, mudou tudo. Processo todo. Então, em constância, por causa de hiperatividade, o cara vai se fixando numa coisa, muda para outra. Tudo isto, porém, é controlado pelo caráter. Por uma escolha. Por uma decisão. Ó, a minha mente tem um bilhão de ideias simultâneas. Um bilhão. Hoje em dia, porque eu já acalmei muito. Hoje eu sou um homem de mente extremamente calma. Mas eu sei como foi difícil manter o mínimo de foco. É porque o evangelho entrou em mim e me deu um foco acima de todos os focos. Que foi o que salvou a minha mente. Porque a minha mente tinha mil alternativas. Tudo que eu ouvia, eu criava 20 vezes mais em cima daquilo. E achava bobagem o fato de que outros não tinham feito ainda. Porque tudo parecia muito fácil. E eu comecei a provar para mim e para os outros, que eu podia fazer 100 coisas simultaneamente. Houve um tempo que eu fazia, no mínimo, 100 coisas simultaneamente. Ou mais. No mínimo, 100. Eu não estou de brincadeira. Simultaneamente. Ou mais. Eu tinha que ter 10 vezes mais dedos para tocar em cada uma das coisas que eu fazia. Concretamente, fora nos desdobramentos. E a mente não parava de criar. E isso não é bom. Mesmo quando a pessoa consegue fazer, não é saudável, não faz bem. Eu estou dizendo isso porque fiz e não fez bem a mim. E eu não era inconstante. Eu começava e não largava. Ia fazendo, 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 fazendo. E só aumentando. Agora, aquele que tem uma mente que carrega essa tempestade de 10, se não tiver um foco muito definido, ele acaba se perdendo nas muitas alternativas e não concluindo nada. No meu caso, eu entrava e concluía. Fazia e realizava. Ela só ia me colocando em um estado de dispersividade em relação ao meu foco original. Então, o que eu tenho a lhe dizer sobre isso, é que a decisão que você tem que tomar é aquela que Jesus ensinou a Marta, que vivia ocupada, preocupada com muitas coisas. Lembra? Lucas 10. Sim. Leia lá, Lucas 10, no final do capítulo. Marta, Marta, andas inquieta e te ocupas e preocupas com muitas coisas. Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. A gente reduzir a vida ao pouco, afunilar e fazer algumas poucas coisas necessárias e ter ainda o foco essencial de uma que nos baste, é o que nos salva nesse mundo de desafios, de impulsos, de alternativas. É bom ter alternativas, mas quando a gente fica entrando por todas as portas, a gente esvazia o significado do nosso foco, do nosso chamado princípio, do nosso dom mais importante, da nossa capacidade mais produtiva, do nosso poder mais eficaz de realização na vida. Então, meu amigo, ouça o que eu lhe disse algumas vezes, tire um bocado de coisas de volta, foque e trabalhe no foco. E não fique com magia esperando resultados súbitos, porque eles não vêm sair andando, semeando, às vezes chorando, enquanto se está plantando. Lá na frente começa a vir a estação de frutos e a gente começa a ter resultados. Mas não é loteria e nem é magia, é trabalho duro, árduo e foco. Foco. A gente tem que ter foco, decisão e não fazer barganhas com a atitude que tem que ser a mesma, construtiva, criativa e saber que é dali que vem a vida, é dali que vem o pão, é dali que vem boa parte do nosso significado terreno para existir. Foca e faça. E não se paralise, não se distraia. É o que eu posso lhe dizer, é verdade o que eu estou lhe dizendo. Vem me ver TV, o canal é você. E não se paralise, não se distraia. É o que eu posso lhe dizer, é verdade o que eu estou lhe dizendo. E como eu posso lhe dizer, é verdade o que eu estou lhe dizendo. Legenda Adriana Zanotto